Ícaro é um cientista apaixonado pelo trabalho, mas desde que perdeu seu grande amor, se dedica a um único projeto. Eu quero construir esta mulher. Para criar o robô perfeito, ele viajou para o Japão e lá conheceu o Júlia, uma caçadora de dinossauros que estava em apuros. Eu perdi tudo, tudo. Eu acho que eu posso te ajudar. Me ajudar? Esse encontro deu a ela a esperança de fazer sua maior descoberta. Um titanossauro no Brasil? Nós temos que imediatamente ir para o Brasil para essa tal cidade preciosa. Mas chegando lá, Júlia descobriu que o dono das terras é um homem rude, quase um pré-histórico. Eu vou escavar o barranco e resgatar o nosso titanossauro. Aqui é as encostas das minhas terras. Não pode. E, para completar, os poderosos da cidade também começaram a procurar essa relíquia. Vamos ganhar a fama internacional das áreas. Mas e se no meio dessa busca, Júlia acabar encontrando uma grande paixão? Eu sinto muito que não deu para a gente chegar no acordo. Porque... Por quê? Dia 3, começa a nova novela da Globo, Morde e Assopra. Tchau. Tchau.